Olá pessoal, Taira Arrabal, engenheiro áudio com vocês hoje aqui, diretamente de Tel Aviv dessa vez. Hoje nós estamos numa missão aqui um tanto especial, me compartilhei com os amigos aí recentemente essa incumbência que me foi dada de ajudar uns amigos aqui em Tel Aviv, melhorar a qualidade de som da transmissão do culto deles. E o que eles têm aqui é uma X32, que todo mundo aí no Brasil conhece muito bem, a gente fez a utilização de algumas peças, alguns componentes disponíveis no mercado para trazer esse sistema a um outro nível. Para quem não conhece esse sistema, a gente opera num protocolo chamado Soundgrid. O Soundgrid é um sistema, um protocolo de áudio, de transporte de áudio da Waves. Para quem não sabe, a Waves é israelense, está aqui em Tel Aviv, estou na cidade da Waves. E eles desenvolveram esse sistema, Soundgrid, inclusive quem está assistindo, tiver mais dúvida sobre Soundgrid, pode entrar no site da Waves e você consegue estudar sobre o sistema e obter as certificações de forma gratuita, nível 1, 2 e 3. Então, para você entender melhor Soundgrid, eu gosto muito porque é um sistema que eu posso implementar em praticamente qualquer mesa do mercado. O Soundgrid, ele é composto, ele pode ser composto, tem alguns níveis de Soundgrid, mas o que mais interessa para a gente numa produção ao vivo, com efeitos, a gente quer, na verdade, é que tenha baixa latência. Nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando o sistema para fazer um, como se fosse rack de processadores. Lembra na época do Analógico que a gente tinha equalizador, compressor, noise gate, tudo num rack externo? E a gente tirava um cabo, um send do insert, a gente levava até o aparelho, fazia o processamento lá, comprimia, equalizava e voltava num return de insert. Nas mesas analógicas mais simples, tudo é feito através de um jack P10 com esse cabo de insert especial, aquele cabo não é um cabo Y, é um cabo de insert. Então, aqui a gente está fazendo tudo digital. Então, eu preciso, na verdade, para fazer, para ter um sistema Soundgrid de baixa latência, eu preciso de alguns componentes. Eu preciso de, primeiro, um servidor. Esse servidor, ele é um computador da Waves. No caso, estou usando aqui o modelo mais básico, o Proton Server, que é um modelo bem acessível e eles vendem um pacote de plugins. Eu tenho um combo, que é o servidor com os plugins. Então, já vem um valor bem acessível para quem quer implementar. Ele é um servidor limitado no processamento, ele não te dá um monte de instância de plugins, mas já te dá um bom começo, né? Para quem quer levar para a estrada, até mesmo para você usar no Studio, se você usa o plugin da Waves e seu computador está pedindo arrego já, você pode utilizar um processador desse, um servidor desse e, através da porta de rede, conectar o seu computador e você pode descarregar o processamento de plugins da Waves, em vez de usar o seu computador, a sua CPU, vai utilizar o servidor, ok? Principalmente através do plugin Studio Hack da Waves, que é um plugin gratuito, sensacional, uma ferramenta sensacional da Waves, que permite utilizar vários processamentos, vários plugins em um canal só. Ainda pode dividir o espectro, você pode ter divisores, tem crossovers, onde você pode colocar em cada banda do espectro um tipo diferente de plugin. Então, as possibilidades são infinitas, inclusive tem um macro de programação, você pode escrever programações, quando eu giro esse knob, altera o threshold, altera o equalizador, altera a atenuação de certa banda, tudo ao mesmo tempo. Então, é um plugin para você criar, inclusive, os seus próprios plugins, se você quiser, ok? Então, o servidor é a primeira parte que você precisa. Sem o servidor, você pode ter até uma rede soundgrid, mas você não vai ter performance de baixa latência, ok? Nem processamento externo de plugins. Então, o seu poder de fogo fica dependente da sua máquina, ok? Você precisa também de um hospedeiro. Nesse caso, o meu hospedeiro aqui, software hospedeiro, é o Super Rack, que é um programinha carinho, ele custa uns 600 dólares, ok? E ele me permite colocar aqui o rack, os racks com cada rack inserto em um canal, ok? Então, por exemplo, aqui no meu canal do Bumbo, deixa eu melhorar aqui. Aqui no meu canal do Bumbo, eu tenho esses dois plugins. E eu, quando eu clico aqui, me abre os plugins que eu tenho para utilizar aqui no Bumbo. Então, dessa forma, eu consigo colocar todos os plugins que eu quero insertar nos canais, né? E trago para o ao vivo a qualidade do estúdio, ok? Então, nós temos o servidor, temos o software hospedeiro, que nesse caso é o Super Rack, tem outros softwares da Waves que permitem fazer isso, tem o Soundgrid de estúdio, para você utilizar no estúdio, não com gravação ao vivo, mas com mixagem, todo tipo de coisa, ok? E você precisa também de uma interface Soundgrid. Nesse caso, eu adicionei aqui a minha X32, eu adicionei o cartão DN32WSG, que agora está sendo batizado pela marca Clark Technic, mas é do grupo Music, né? Da Behringer, e aí você tem esse acessório. Esse acessório você instala na própria mesa, nos lotes da X32 ou da Mayda X32, e inclusive as de rack também servem, né? Também aceitam. E aí você consegue transformar a sua X32 em uma interface Soundgrid. Então, com o servidor, o hospedeiro e a interface de entrada e saída, que nesse caso estou usando a X32 como interface de entrada e saída para o Soundgrid, só me falta o quê? O switch. O switch de rede. A Waves tem alguns modelos recomendados. Estou usando aqui o Netgear GE108, ok? Então, esses quatro componentes, servidor, software hospedeiro, no caso aqui o Super Rack, a interface, que é a X32 com o cartão, né? Soundgrid. E o switch me formam o sistema Soundgrid de baixa latência. E aí o que acontece? Aqui no software hospedeiro, esse computador que vocês estão vendo aqui, ele não está processando nada, ele é só controle. Eu posso utilizar um computadorzinho PEBA, bem fraquinho de processamento, que ele vai dar conta, porque na verdade eu estou só controlando. Então, aqui nessa seção de setup, eu vou configurar quem vai ser meu servidor, quem vai ser os meus dispositivos de entrada e saída. Nesse caso, eu estou escolhendo aqui a mesma X32. E recomendação, quando você estuda, faz o curso da Waves, você vê que ele te recomenda colocar isso como master, ok? E tenho conectado também aqui o meu computador, esse próprio computador. Por quê me aparece aqui uma entrada e saída? Porque eu estou utilizando... Esse é o grande benefício do Soundgrid. Eu posso utilizar o meu computador para também gravar o áudio que está circulando nessa rede. Eu posso gravar multitrack. Então, eu gravo toda a banda. Estou utilizando aqui o Tracks Live, que é um software gratuito da Waves, ok? Super levinho. Só grava mesmo, não tem ferramentas de edição elaboradas, ok? Então, eu gravo aqui toda a banda, todo o multitrack. E o melhor é isso aqui, ó. Eu dou um play aqui, ó. Ok? A banda vem todinha na mesa. Para a gente poder fazer a passagem de som virtual, né? Dessa forma, eu consigo fazer passagem de som virtual. Eu consigo, por exemplo, posso dar o play nesse multitrack aqui, ir lá no retorno de monitor de cada um, que é aqui no palco, que eles têm, e fazer a mixagem de cada um. Então, eu consigo, por exemplo, antes da banda chegar, na próxima ocasião que a gente se encontrar, ficou um pouquinho escuro aqui, né? Eu consigo chegar aqui nos controles de monitor e fazer o retorno de cada um dos meus músicos, mixar de novo. Porque eles aqui estão utilizando o P16 da Behringer. E esse se comunica com a mesa através de uma porta dedicada. A Behringer X32 tem uma porta chamada Ultranet. Dali vai para um switch próprio deles, né? E ele distribui já com energia. Então, Power over Ethernet. P-O-E. Então, a porta de rede, ela alimenta não só de dados, mas também de energia, o P16. Só que aqui eu estou limitado a 16 canais, né? Então, no outro vídeo eu vou mostrar para vocês o sistema que eu utilizo na minha igreja. Tem um sistema da Alan Hitch que eu utilizo 40 canais. Então, os músicos não me dão dor de cabeça. Cada um faz o seu retorno, o seu monitor. E eu me preocupo somente com os inias, porque eu estou fazendo a função também de monitor lá. Ok? Então, isso é uma grande vantagem. Quando chegar na próxima gig, a banda vai chegar com o som já passado. Se não mudar os músicos, não mudar os instrumentos, não mudar a estrutura de ganho, já vai estar meio caminho andado. Então, basicamente isso. Agora, a parte de roteamento todo do sistema é bem complicado. Bem complicado. Porque você tem que entender as peculiaridades da Behringer. Então, aqui, ela está me dizendo que eu tenho que mudar os inputs. Todos os meus inputs estão vindo pelo cartão. Ok? Inputs. Estou aqui no firmware 4.0, não sei alguma coisa. Então, não estranhe a aparência dele. Então, meus inputs estão vendo aqui, ó. Estão vindo pelo cartão. Então, é o seguinte. O fluxo do sinal é assim. Os microfones são conectados no stage rack. Estou usando aqui um S32 no palco. Tem 32 entradas e 16 saídas. Não estou utilizando nenhuma entrada aqui na traseira. Então, vai para lá. E de lá, o sistema Sound Grid, através do cartão, pega esses canais e entra no sistema. Ok? E aí, eu entro com o sistema, com o sinal, no meu sistema Sound Grid. No caso, aqui no software hospedeiro, que é o Super Rack. Aqui no Super Rack, é legal que eu tenho dois inputs, ó. Um que eu utilizo para receber a passagem de som virtual, quando dou o play no computador, no software de gravação, na DAW. E outro que é o input ao vivo. Então, esse aqui é o input ao vivo, ó. Esse canal aqui, que é o Bumbo, está entrando pelo canal 25, né? Do meu... Lá do meu rack, do S32. Ok? Então, daqui ele passa pelo rack, é processado, e sai pelo rack, nesse canal de saída aqui. E aqui, quando sai, né? Vai receber aqui na mesa, de acordo com os canais que eu tiver selecionado aqui. Então, nesse caso, quando eu seguro aqui, quando eu vejo aqui, por exemplo, ó. Está recebendo o canal Kik. Está recebendo o quê? O Card 1. Então, a porta que ele vai sair, é a porta 1. E a porta 1 está selecionada aqui. Não sei se vai conseguir focar. Ok? Então, esse mapeamento é bem complicadinho, tá? No caso de rack, você faz o mapeamento nos racks aqui. Quando é o insert do canal. Se fosse o insert do canal, né? Você faz o mapeamento aqui. Mas eu também tenho uma janela aqui no Super Rack, que é a janela de patch. Onde eu consigo fazer roteamentos diretamente de dispositivo para dispositivo. Então, aqui tem o dispositivo de saída. Nesse caso, é o cartão instalado na mesa. E aqui embaixo, o meu computador. E eu tenho o dispositivo de entrada aqui, que é o próprio cartão e o meu computador também. Então, se eu quiser enviar sinais de um para o outro, de forma independente, eu posso também fazer por aqui. Ok? Qual que é a outra grande vantagem do sistema Soundgrid, pessoal? É que, onde eu conectar. Esse aqui é o coração do sistema. É o switch, tá? Tudo tem que ser conectado aqui. Ok? Existem limitações de tamanho de cabo. Dependendo se é do switch para o processador, para o servidor, né? Se é do switch para o computador, pode ser um cabo maior. Se for do switch para o servidor, tem que ser um cabo pequeno. Tudo mais. Então, CAT 5E, no mínimo, né? Estou usando aqui tudo CAT 6, blindado. Tudo tem que ser conectado a esse cara aqui. As conexões têm que ser feitas aqui. Se eu pegar um cabo de rede aqui, e tirar daqui, e ligar lá, levar lá para o meu palco, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um laptop lá. E esse laptop eu posso rodar uma DAW, como Ableton Live, Pro Tools, Nuendo, Ripple, o que você quiser. E eu posso simplesmente, só com o laptop, sem interface de áudio, fazer com que o meu laptop seja uma fonte de áudio. Então, eu posso colocar os meus VS todos, minhas trilhas, clique e as trilhas todas, nesse computador. Só espeto um cabo de rede nele. Ele aparece para mim aqui no sistema Soundgrid. Ok? E eu consigo adicionar ele aqui, ó. Colocar o computador aqui. E ele vai aparecer para mim. E eu digo quantos canais eu quero dedicar a ele. E ele aparece na rede Soundgrid para mim. Então, isso é muito legal para quem trabalha com músico, com trilha, porque não precisa de interface de áudio. O computador se torna uma interface de áudio. Você colocou o cabo de rede nele, instala um drivezinho gratuito e pronto. Todos os VS vêm de um laptop no palco, só com o cabinho de rede conectado a ele. Que maravilha. E aí acontece, também permite, eu posso tirar um cabo de rede daqui do Switch, levar para essa sala aqui, por exemplo, e entregar o meu áudio digital, o áudio da transmissão, digital, masterizado por plugins aqui da Waves, com tudo que você tem de poder de fogo no estúdio, com limites, com enhancers, com processadores de estéreo, com medidor de loud, para saber se o meu áudio está no nível correto. E eu posso mandar para o sistema ali e eles receberem ali em caráter digital no cabo de rede. Olha que maravilha. Sem conversão, sem perda. Também posso pegar um outro cabo e levar para uma outra sala e lá fazer um estúdio multitrack. Colocar um computador, ligar esse cabo de rede lá e vou receber todos os canais. Então, essa é a vantagem do sistema Soundgrid. A distribuição de áudio, ela é bem simplificada. É só cabo de rede com a especificação que eles precisam e praticamente já foi. Então, espero que no futuro a gente possa falar um pouquinho mais. Se tiver dúvida, mande aqui, inscreva aqui para a gente, se inscreve no canal, dá um joinha para a gente aí, ativa as notificações, coloca lá o sininho para receber todas as notificações e que a gente em breve vai trazer mais novidades sobre o sistema, que eu gosto muito. Estou levando a palavra adiante da seca do sistema Waves, que eu acho que, por exemplo, dá sobrevida a um equipamento desse, para muita gente está obsoleto. Mas você, quando coloca as ferramentas de plugins e tudo mais, você consegue tirar um som que a mesa não tem, que ela não tem esse tipo de processamento. E aí você dá sobrevida ao equipamento, ok? Então, em vez de você pensar em trocar a sua mesa por uma nova, se ela está na capacidade que você precisa ainda, se você quer apenas melhorar o som, investe num sistema desse que pode ser uma excelente pedida. Então, um abraço para vocês, fique com Deus e até a próxima.